Olá, meus amigos e amigas de Salinas e todo outro padre da Leiteon. Eu quero aqui agradecer a nossa superintendente de educação, Maristane, por nos dar essa oportunidade de reunir em Salinas, dia 7 e 8, todos os municípios, 21 municípios que compõem a superintendência de educação de Araçuaí, para discutirmos a educação estadual aqui em Salinas. Então, nessa data, dia 7 e 8 de fevereiro, estará reunido todos os diretores e diretoras das escolas estaduais aqui da nossa superintendência e dizer que Salinas está em portas abertas, que possam acolher todos esses visitantes com muito carinho e podemos, assim, fazer com que cada vez mais a educação da nossa região seja mais forte, seja mais eficiente e que nós possamos formar cidadãos e cidadãs para um futuro melhor. Um grande abraço a todos!